Oi gente, hoje eu vou ensinar como ganhar a B de Interrogação, eu sei que é mais um dos vídeos de como ganhar a B de Interrogação, né? Mas, é o seguinte, a culpa não é minha, assim, muda direto como pegar, mas enfim, no novo B-Rolli Playbet, como vocês sabem, eu já tô aqui logo na Place, né, pra não enrolar, né, demorar muito, vocês vão vir aqui, né, vocês vão encostar aqui e vocês vão ganhar a chave B, né? Aí, é só a gente chegar lá e usar a chave B, né? Nem sei porque eu tô clicando no botão de pulo, você nem tem botão de pulo, mas enfim, Bem rapidinho, porque, dessa vez eu não tô lá, do lobby, né, já tô aqui no mapa, vocês vão vir aqui, vão abrir, e vocês vão achar um Mr. Underline Miguelzinho, no caso, o criador do jogo, vocês vão falar com ele aí, Olá, que lugar é esse? E quem é você? Eu sou o criador desse jogo, mas como um NPC, ok. Você tem a Bad, que Bad? A Bad que tem um ponto de interrogação. E aí, mas por que foi tão fácil pegar a chave? Eu não sei, ok, então tchau, tchau. E bem, vocês vão ganhar a Bad, e pronto. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e tchau.